E aí, gurizada do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez eu tô aqui com o... Pedro! Fala, galera, eu sou o João, que é o Pedro Luiz? Iê, 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 deixa eu ver, 18 minutos, 18 segundos, o que que a gente faz aqui na cidade? Não sei... Construindo casas! Ah, galera! Construiu o quê? Construindo casas! Galera! Olha, eu construí essa mina! É, filho, que é verdade, foi ele! Olha o tamanho! O tamanho, Tia Vila! Tem muita coisa! E tem diamantes aqui, ó! Não, não mostra, não mostra! Eu vou dar o ID, o meu ID e o teu ID... Ai, meu cachorro vai começar a latir! Vou dar um patinho no rio, bem maroto! Pronto, agora eu posso continuar, ó, ó, eu vou... É, a gente também, ó, a gente tem o LittleBigPlanet, eu tenho o GTA, eu tenho o BF4, BF3... Ô, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, pra vocês, ó... Ah, não, não vou mostrar mais lá! Não sei o que... O gente da galerinha do YouTube! O que que é? O gente da galerinha do YouTube! Não entendi! O gente da galerinha do YouTube! Sabe, a gente tá construindo uma cidade... O que que é? A gente tá construindo uma cidade... É, falando nisso, a gente tá construindo uma cidade mesmo, porque eu tô bem legalzinho, eu tô bem calminha, eu tô... 58 minutos... É, um minuto... Um minuto... Deu um minuto... Dois minutos, quer dizer... É, ô, minuto! Dois minutos deu o vídeo! Até agora, né? Ah, tá! Não... A gente vai... Não sei o que que a gente vai fazer... Tá, mano, vou ter... Ó, mano, a gente tá construindo uma cidade aqui... Olha o que eu fiz aqui na segunda... Ô, na primeira coisa que eu fiz... Essa lojinha, mano! Olha aqui que tem beleza, jura! Cool! Em inglês é... Cool, massa! Ó, olha aqui que tá aqui... 64 diamantes e 64 esmeraldas... Você sabe disso! Eu sou o vendedor! Yeah, yeah, yeah! Tá, eu... A gente vai mudar pro survival e daqui a pouco a gente volta! Ui! Agora... Bom, por um erro e... Ah, tá! Que susto! Você falou... Tem um erro aqui, né? Onde que você... Onde que eu fui parar? É, que eu fui... Ô, você tem ferro! Que eu preciso de ferro! Eu não... Ah, tem duas esmeraldas aqui... Eu sei! Essa esmeralda não é pra... Pra pegar, hein? Pra gente trocar com o villager... Isso daqui é uma esmeralda pra mim, hein? Qual? É, cada um tem uma! Uma só! Olha o... Ó, a gente... Bora tentar pegar o troféu de ouro... É... Matar o dragão Ender... Mas a gente precisa de... Depois! Depois! Quando a gente tiver melhor preparado! Né? Ah, caramba! Eu fui dormir em cima do baú! É sério, mano! Quando eu fui dormir em cima do baú! Peraí! Eu tenho armadura aqui, mas eu só tenho um peitoral e um capacete de ferro! Tá! Ô, bora... Bora explorar! Bora pegar madeira! Eu preciso de madeira! Eu quero pegar madeira! Tá, mas eu tô buscando um capiloto aqui, meu Deus! Eu tenho... Eita, peguei a picareta de quatro pra quebrar madeira! Graveto, sei! Nossa, eu não sei como que eu consegui chegar... Cavar muito, muito, muito com uma picareta de eficiência 1 e não quebrar! Nossa, eu tenho um diamante aqui, né? Um só, diamante? É, porque eu bastei na... Na Jokebox! Diante o quê? Jokebox! Ô, eu vou ver quanto carvão que a gente tem pra gente fazer! Ah, mas eu não consigo pegar madeira daquela árvore! Ô, não vai quebrar essas madeiras aqui, esses troncos, não! Não tô de brincadeira, não! Para! Ai, minha madeira! Peguei aqui! É uma madeirinha! Tá, deixa eu te dar uma madeira aqui, ó! Tó! Tó! Peguei a madeira! Aqui, ó! Tua madeira! Atrás de você, ó! Ai, minha madeirinha! Meu duquinho! Meu tronco! Tá, mas eu vou quebrar com areia, né? Ai, ai! Essa é uma comédia! Nossa, já tá dando quase cinco minutos! É uma comédia! Já deu mais de cinco minutos! Mas eu tô nem aí! Vou fazer... Três vídeos, eu vou fazer dois vídeos nesse mapa! Valeu, autorizado! Obrigada por assistir! Pra doer minha mão! Ô, fala um tchau aí! Ô, a gente acabou de criar um vídeo! Não, esse... Eu dei um corte no vídeo! Isso sim! Tá, chu! Que algarininha do YouTube! A gente... Nós estamos fodas! Ô, não quero! É tua madeira! Trunco na sua cara! Tudo assim! Tá, eu vou atirar! Vou acabar! Acabei! Acabar!